Música Olá, eu sou Fernanda Marinela, presidente da OAB Alagoas e estamos aqui hoje para mais um OAB Cidadania. Programa transmitido pela TV Cidadã no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Nosso programa de hoje vai falar um pouquinho sobre a responsabilidade com a família. Quais as consequências da negligência, do abandono familiar, quais os efeitos jurídicos e psicológicos de toda essa história. Infelizmente, era melhor que isso não acontecesse. Mas já que acontece, nós vamos ter então para falar um pouquinho sobre esse assunto hoje doutor Alain Pierre, que é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Alagoas. Doutor Alain, esse é um problema muito sério na sociedade brasileira. Mas antes de mais nada, eu gostaria que o senhor dissesse aos nossos telespectadores como se configura esse abandono familiar. Quais são as modalidades e como isso se apresenta no nosso dia a dia. Doutora Marginela, primeiro uma satisfação, está no OAB em debate. Importantíssimo esse programa para todos nós, para a sociedade, mas sobretudo para a gente advogado. E dizer o seguinte, que esse é um tema recorrente nos direitos da criança e do adolescente. O abandono de incapaz, ele é um abandono que a priori ele tem, ele é considerado em três pilares. Existe o abandono físico, que é o mais recorrente, que é quando os pais deixam aquela criança, aquele adolescente, sobretudo as crianças, em um local abandonado, aonde lhe falta a referência. E a partir daí cria um pânico naquela criança, que é o que mais a gente consegue ver na nossa sociedade. Existe o abandono moral, que está muito vinculado à questão da paternidade. É a criança que até sabe quem é seu pai, mas não tem ele no registro civil. Isso a gente chama do abandono moral. E existe o abandono psicológico. Esse abandono psicológico, ele se dá com a família como um todo, mas sobretudo o pai e a mãe, que é a questão do acompanhamento no desenvolvimento infantil. Sobretudo quando a criança, quando os pais não incentivam a educação, quando não incentivam o convívio em sociedade com outras crianças, as boas práticas, os bons costumes, e omite a participação da família, que é o papel da mãe e do pai. Essas são os três pilares. Mas existe também um quarto que é recorrente, sobretudo nas camadas mais vulneráveis da sociedade, que é quando a mãe é aquela mãe que representa a mãe e o pai. Na verdade é aquela mãe que hoje é responsável pela família, em termos econômicos também. Sim, doutora. E aí o que é que acontece? Ela alega que termina transferindo a responsabilidade da mãe para um filho que tem a idade maior do que a do seu irmão ou dos seus irmãos. Para exemplificar, ela tem um filho de 10 anos e coloca sobre ele ou uma filha a responsabilidade do seu irmão de 2, 3 anos. Sobre que alegação? A alegação de que ela é o esteio da família, ela precisa ir trabalhar. E quando os órgãos de fiscalização e de garantia dos direitos da criança e do adolescente, como o Conselho Tutelar, notificam, eles dizem assim, mas conselheiro, órgão, eu preciso trabalhar, senão os meus filhos não vão sobreviver. Então é a única forma que eu tenho, porque eu não tenho acesso à creche, eu não tenho acesso à escola e eu não tenho o amparo do poder público de forma geral. Isso é um problema recorrente. Então vamos entender um pouquinho. É importante que os nossos telespectadores acompanhem essas informações. O abandono físico é quando aquele pai ou aquela mãe não dá ao filho a estrutura, seja a estrutura para a sua alimentação, para a sua saúde, para o seu condicionamento, para os seus estudos, é aquela estrutura física e deixa em qualquer lugar. E abandona efetivamente essa criança, né? Muitas vezes nem admite como filho e larga em qualquer lugar, não é, doutor Alain? Exatamente. Então esse é o abandono físico. Esse abandono é muitas vezes denunciado aos órgãos públicos. E os órgãos vão até lá e conseguem muitas vezes, algumas vezes reverter, ou essa criança vai para a adoção, não é assim? Sem dúvida. O que é que acontece, doutora? É, apesar da gente viver em uma sociedade, no século XXI, mas existem mães e pais que abandonam as crianças, sobretudo à noite, para ir para um show, para ir para uma festa, para ir para um bar, deixa a criança dormindo. Isso são casos recorrentes. Uma briga de casal, isso reflete diretamente nas crianças e o pai abandona lá, mesmo que seja momentânea, a mãe que seja momentânea. E tem casos que são quase que diários em determinadas famílias. E aí, como é que chega essa denúncia? A vizinhança. A vizinhança toma conhecimento e denuncia. Denuncia o Disque 100, denuncia no Conselho Tutelar. O Conselho, de pronto, toma as devidas providências, tira aquela criança daquele momento de abandono, convoca os pais e os pais dão explicação. No primeiro momento, procura averiguar por que se deu o fato. Se isso for um fato recorrente, a família, nesse caso o pai e a mãe, pode perder, inclusive, a guarda definitiva dessa criança. Porque o abandono de incapaz é um ato repugnante sobre a guarda de um pai e de uma mãe que comete isso contra o seu filho, sobretudo por ser filho. E com constância, né? Na verdade, Toralã, inclusive, quando a sociedade percebe alguma coisa, está lá na vizinhança, percebeu uma criança lá sozinha, escutou um barulho estranho, é importante que você fique atento. E nós temos órgãos para que você possa fazer essa denúncia. Então, o Conselho Tutelar é um órgão que pode receber essa denúncia. E o senhor disse também o Disque 100, também um canal de comunicação. Então, é importante que a sociedade possa denunciar e que venha participar desse processo. Essa criança é a única que não tem qualquer, qualquer justificativa para sofrer esse dano. Então, é importante que a sociedade realmente participe e evite esse tipo de situação. Então, a reincidência pode gerar consequências para esses pais e a responsabilização, não é? Não é justo que essa criança passe por esse momento tão difícil. Agora, doutor Alain, a gente sabe que esse abandono físico, ele tem uma prática constante, ele é visível, as denúncias são realizadas, as providências são tomadas. Mas o que acontece é que muitas vezes o psicológico, que muitas vezes é o pior de todos eles, esse sequer é denunciado. Não é? Muitas vezes eles não chegam até os órgãos competentes. E por que isso não acontece? As famílias têm vergonha, os vizinhos não assumem. Esse psicológico, ele também está presente com muita incidência nas nossas famílias? Sim, doutora. Um dos grandes problemas desses casos não aparecer da forma como acontece o abandono físico, é porque a família, ela tenta resguardar aquele problema, aquele abandono da própria criança. Só que o que é que acontece? A evolução dessa criança, o problema ele só faz crescer. Quando ela se torna adolescente, ela tem trauma desse abandono psicológico. E a família não faz? Por quê? Porque ela tem vergonha de contar o caso a um órgão público. É, muitas vezes a mãe sabe do abandono do pai, o pai sabe do abandono da mãe, o psicológico inclusive, até com o assédio, até com a violação. Então, inúmeros abusos são praticados e as famílias guardam isso. E nós sabemos que, na verdade, o não cessar o problema traz um dano muito grande na fase adulta, na fase de adolescência e assim por diante. Então, é importante cessar o quanto antes esse tipo de conduta, não é, Tama? Sim, sobretudo, doutora. Quando criança, esse problema tem que ser cessado. Por quê? Porque quando se fala de criança, se fala da formação. Nos primeiros mil dias de uma criança ter um estudo sobre isso, é que a gente consegue ter a sua formação. Então, esse período de criança, ele é sobretudo um período da gente ser claro, ser transparente com eles. E não guardar problemas para aquela criança, porque isso traz um trauma psicológico que pode desencadear dificuldade no ensino, dificuldade em relacionamento, algo que ela não tem culpa, porque a criança não tem culpa. E até o próprio desvio de conduta, até o envolvimento com drogas, até o envolvimento com crime. Quer dizer, tudo isso pode acontecer por uma má formação. Exatamente. E eu acho que o mais importante do que dá lições é dar exemplos. E para as crianças é isso que vale, né? Então, o pai e a mãe, eles são verdadeiros exemplos para essas crianças. Então, nós queremos que os nossos filhos reproduzam quais comportamentos. Então, é por isso que é muito importante que o pai e a mãe tenham essa consciência na responsabilidade do papel que exercem na vida do filho. Agora, doutora Alain, existe também uma questão com relação ao abandono moral, que é aquela questão de não se reconhecer à paternidade. Então, eu não quero reconhecer, ele não é meu filho. E aí vem aquela questão, qual é a saída jurídica para isso? A mãe sabe que ele é o pai, ele sabe que aquele é o pai dele, mas o pai não quer reconhecer. Qual é a saída jurídica? O que as pessoas devem procurar, então, quando esse caso acontecer? Aqui, Alagoas, nosso judiciário, ele foi reconhecido nacionalmente por um programa voltado para buscar a paternidade. Foi reconhecido que Alagoas tinha, era recorrente os casos de não reconhecimento da paternidade. E o que é que se entende, nós operadores do direito? Que aquilo ali é um direito moral da criança, saber quem é o seu pai, ter o registro civil. Isso resolve um problema de um constrangimento para a vida toda. Então, nasce na criança, na adolescência, mas leva também quando adulto. E o que é que devemos fazer? As famílias, e aí a gente não inclui só a mãe, mas toda família deve se envolver para buscar junto ao órgão do judiciário o reconhecimento da paternidade. E quem é importante nesse primeiro momento? A mãe. A mãe, ela tem uma condição de dizer ao judiciário que o meu filho precisa saber quem é o pai. E qual o mecanismo que nós temos? A primeira porta, o judiciário. Através do judiciário, a citação para que o pai venha fazer o DNA. Seria uma ação de investigação de paternidade. Exatamente, uma ação de investigação de paternidade. Uma vez essa paternidade reconhecida, nós corrigimos a maioria dos casos do registro civil que vem com o pai ausente. Então, a criança passa a ter pai e mãe, porque a própria criança e o adolescente eles sabem que foi gerado de um homem e de uma mulher, de um pai e de uma mãe. Então, fica aquela interrogação. Por que eu não tenho um pai no registro? Então, isso é algo que a gente leva para a vida toda. E ele, em determinados casos, doutora, para uma criança, para um adolescente, é uma vergonha. Eles têm essa vergonha. Até porque explicar para os amigos que no registro não tem aquele nome, não tem aquela pessoa tão importante para a vida dele, na fase adulta, com certeza, trará resultados. E aí é onde a gente entra com o abandono do incapaz, que é considerado o menor de 16 anos. E aí ele passa essa vida toda sem ter direito de ter o pai. E, infelizmente, isso é um fato recorrente. Quando nós vamos em determinados lugares, pergunta como é o nome da sua mãe e o nome do seu pai. E a pessoa tem vergonha de dizer, eu não tenho. Então, esse constrangimento... Até porque ter ele tem, né? Pode não estar reconhecido, não é, doutora Landa? Exatamente, doutora. Então, o abandono moral é também uma das causas mais recorrentes no direito da criança ou adolescente. A Lagoas tem avançado bastante, mas nós precisamos, nessa questão do abandono, do apoio da sociedade. Porque a sociedade, sobretudo, ela vive em famílias. Todos nós temos famílias e depois vivemos em sociedade. Então, não é cabível que sejamos conhecedores de casos de abandono, seja ele físico, psicológico ou moral. Qualquer tipo de abandono de uma criança ou adolescente, a gente não pode se omitir. Então, nós precisamos fazer o nosso papel enquanto sociedade para, quem sabe, em um futuro tão próximo, a gente conseguir erradicar esse tipo de abandono na nossa sociedade. De conduta, não é, doutora Landa? E, na verdade, doutora Landa, é importante lembrar que não só a participação da sociedade, que é muito importante que ela participe desse cenário todo para impedir que ele continue acontecendo, mas também é importante que o Estado participe e cumpra seu papel e sua responsabilidade. E você estudou muito bem, então, quando uma mãe precisa sair para trabalhar, para sustentar a sua própria família, muitas vezes não tem com quem deixar essa criança, mas por falta de estrutura estatal. Porque se nós tivéssemos creches, escolas, em número suficiente, qualidade suficiente, nós não teríamos esse tipo de abandono. Muitas mães não deixam porque querem deixar, deixam porque não tem outra alternativa. Por isso, o papel do Estado tem que ser cumprido. É dever do Estado, é responsabilidade do Estado também cuidar dessa criança e dar às famílias toda a estrutura que a nossa Constituição garante. Então, é indispensável que a sociedade participe, é indispensável que o Estado cumpra a sua obrigação e é indispensável que os pais, que as famílias, tenham a consciência das consequências danosas que esse tipo de conduta gera. Muitos pais sequer têm a noção de que aquilo gerará uma consequência muito grave para o futuro adulto, para aquele adolescente. Então, é muito importante que as famílias tenham a consciência da responsabilidade que exercem na criação das nossas futuras gerações. Doutora Alain, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso OAB Cidadania. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Nós vamos, então, para o nosso próximo bloco, falando ainda de abandono familiar. Nós vamos tratar ainda da parte psicológica e quais as consequências. Mas, antes de ir para o próximo bloco, vamos ouvir um pouquinho do Conselho Tutelar, Associação de Conselheiros Tutelares. Como eles atuam nessa área, quais as consequências e quais as dicas que eles dão. Acompanhe a nossa reportagem. Olá, Maceió possui hoje 10 Conselhos Tutelares. Cada uma dessas unidades acabou ficando responsável por uma região que atende diversos bairros. Segundo a Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, Os dados de 2016 não foram fechados, justamente porque é preciso colher esses números em cada uma dessas unidades. Mas, infelizmente, os casos de negligência e abusos contra crianças e adolescentes continuam sendo registrados. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa com o diretor de comunicação da Associação Cacá Martins. Muito bem-vindo ao OAB Cidadania. Cacá, infelizmente, esses casos continuam sendo registrados. Não há esse balanço ainda, mas os números continuam sendo recebidos pelos Conselhos Tutelares de todas as regiões. Bom, é importante frisar da satisfação da Associação em tratar desse assunto junto ao OAB, que é importante para que a Lagoa perceba o trabalho significativo que tem os Conselhos Tutelares. Aqui na nossa capital, nós temos dez Conselhos, como você frisou. E a porta de entrada de todas as mazelas da sociedade é o Conselho Tutelar. Ele tem atendido isso de forma bastante significativa. E nós temos que ressaltar que a Prefeitura de Maceió, ela deu uma atenção e dá uma atenção muito importante para que os conselhos funcionem. Nós éramos sete e a Prefeitura recentemente passou a ser dez. Então, nós não temos que reclamar de infraestrutura, está tudo correto. Agora, os atendimentos, eles são trimestrais e a gente resiste a encaminha para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, como para os órgãos competentes, Ministério Público e Juizado. Então, é um trabalho importante que a comunidade, ela participa, ela reivindica, e ela frequenta para fazer denúncias, para pedir orientações, de todas as formas. Então, é um órgão muito importante para cada município, já que a gente já está tratando de Alagoas. E a associação vem fazendo esse papel de acompanhamento, de apoio e de apoio para que os companheiros tenham essa retaguarda que dificilmente a gente encontra em outros municípios. É sempre essa comunicação dos conselheiros com a própria associação. O que vocês acompanham desses casos de negligência, casos de abusos contra crianças e adolescentes? São casos que tendem a ser dos aparentemente mais leves, mas que já deixam um trauma muito grande na vítima, até os mais graves. Como é que a gente pode fazer essa análise desses casos? Olha, quando a demanda chega ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar faz uma triagem. E percebe-se se aquele caso realmente faz parte do atendimento do Conselho ou não. Quando não é, às vezes casos de briga familiares, por exemplo, e que por conseguinte a criança passa a sofrer, a parte da criança o Conselho dá o atendimento, requisita serviços e faz com que esses serviços sejam garantidos. Por exemplo, se a criança percebe-se que ela tem esse trauma e precisa de um acompanhamento psicológico, o Conselho requisita, o pleno do Conselho, ele requisita os órgãos competentes da Prefeitura e esse serviço é prestado pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde, e quando é caso de educação, pela Secretaria de Educação. Como é que funciona após essa denúncia, após o trabalho inicial do Conselho Tutelar? Há uma indicação, ou o próprio Conselho, ou o Conselho indica um outro órgão para fazer esse acompanhamento da própria família, para saber se de repente aquela negligência, aquele abandono não vem se repetindo? Olha, o Conselho Tutelar trabalha basicamente interagindo com a rede de atendimento de cada município. Então é importante que quando o Conselho define e decide determinadas situações, a lei determina que você tenha um acompanhamento temporário, mas não é um atendimento do Conselheiro, é um atendimento das instâncias requisitadas pelo Conselho. O psicólogo é quem vai dar o acompanhamento temporário e dizer até que ponto aquela situação pode ser revertida, ou foi revertida. Agora, nesses casos, quem tiver uma informação de uma negligência familiar, de um abandono, casos que a gente vem acompanhando, infelizmente, na mídia, como é que pode fazer? É preciso realmente denunciar? A gente pode procurar o Conselho Tutelar, várias unidades do Conselho, pode procurar a própria Associação dos Conselheiros? Como é que é feito esse contato? Olha, o Estatuto, ele garante que todos nós somos responsáveis. Então, cada pessoa, aí o artigo 70 já autoriza que cada pessoa, cada cidadão, ele tem o direito e o dever de comunicar aos órgãos. Comumente, as pessoas ligam para o Disque 100, que é do Ministério dos Direitos Humanos, em Brasília. Mas, assim, é garantido que a sua denúncia vai ser revertida para o Conselho da região. Então, muitos conselhos, por exemplo, aqui no Benedito Bentes, as pessoas ligam para o Disque 100 e o Ministério entra em contato com o Conselho daquela região, que vai ter mais devidas providências. Isso não fica um caso dentro da cidade de Maceió que o Conselho possa intervir e vai intervir sempre. No dia 8 de março, tivemos a oportunidade de celebrar uma data extremamente importante, o Dia Internacional da Mulher. A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Alagoas preparou um extenso calendário de homenagens a todas as mulheres, em especial as que lutam pelo engrandecimento da advocacia e, com isso, por uma sociedade mais justa e igualitária. A programação teve início na manhã do dia 6, com atendimento jurídico e de saúde no centro de Maceió. A oferta dos serviços ocorreu em tendas montadas, numa parceria da OAB Alagoas e Caixa de Assistência dos Advogados. Na verdade, essa é uma semana que são várias atividades desenvolvidas pela instituição e uma delas é esse atendimento no centro, com trabalho de atendimento à sociedade, não só com orientação jurídica, mas também com atendimento médico. Na verdade, o atendimento é com edição de profissão, com análise de ansiavia e a orientação jurídica. Nós temos aqui a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão da Mulher, Criança e Adolescente, Consumidor, Previdenciário, para que a gente possa orientar a sociedade dos direitos que ela tem. Eu sempre digo que é muito importante você conhecer os seus direitos, afinal de contas, como você irá exigir ou pleiteá-los se você sequer a conhece? Esse trabalho é de orientar a sociedade, é um trabalho de aproximação e de apoio, de assistência à sociedade que tem uma carência com que desrespeitasse a situação. Porque a mulher não quer apenas crescer profissionalmente, ela quer crescer também como mulher. Autoconfiança, alegria, prazer, tudo isso aliado ao trabalho que também é uma forma prazerosa de viver, quando se faz o que ama. E a OAB Mulher tem esse grande papel de fazer com que, principalmente, a mulher advogada, ela adquira a autoconfiança nela e no seu trabalho, a fim de que ela possa desenvolver suas atividades de mulher, de mãe e de profissional. No dia 7, lembrando o Dia Nacional da Advocacia Pública, comemorado nesta data, a OAB Alagoas realizou uma palestra com o tema. Durante a realização da palestra, através de parceria com a Secretaria de Estado, de Ressocialização e Inclusão Social, foi realizada uma exposição de artesanato, com produtos confeccionados por reeducandas dentro do sistema prisional. Na data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a OAB Alagoas e a Caixa de Assistência promoveram visitas a fóruns e juizados, parabenizando as advogadas e servidoras. A presidente da OAB Alagoas, Fernanda Marinela, também concedeu entrevista no Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, para falar sobre os avanços conquistados pelas mulheres e os caminhos que ainda precisam ser trilhados. O dia também foi marcado por mais uma solenidade de juramento dos novos advogados. A cerimônia contou com homenagens às mulheres. As novas advogadas receberam flores e brindes fornecidos pelas empresas conveniadas. A Caixa de Assistência dos Advogados foram sorteados. No dia 10, mais homenagens. Através da Comissão da Mulher Advogada, a OAB Alagoas realizou uma palestra com a psicóloga Zoelma Lima e rendeu homenagem a mulheres que são destaque em Alagoas, evidenciando as lutas e os avanços históricos conquistados. No domingo, dia 12, uma grande festa foi montada na orla da praia de Ponta Verde, na conhecida Rua Fechada. O evento, aberto a toda a sociedade, ofertou para as mulheres cuidados com a beleza, massagem e aulas de dança. Bom, esse é um evento muito importante, comemorar o Dia da Mulher, a Semana da Mulher, e essa é uma homenagem ao AVE Alagoas para as mulheres alagoanas. Na verdade, esse é o terceiro ano consecutivo que esse evento acontece. Aqui na praia, na Rua Fechada, e ele só é possível graças aos nossos parceiros, né? Todos aqui colaborando para uma melhor qualidade de vida, para dar à mulher alguma homenagem nesse dia, seja uma massagem, seja maquiagem, arrumar os cabelos, orientações sobre nutricionista e assim por diante. Esse é o momento de confraternizar, de comemorar o Dia da Mulher, apesar de todas as reflexões que nós ainda temos que fazer para avançar mais. Mas é fundamental esse encontro. É a OAB Alagoas e a Caixa de Assistência, reafirmando o compromisso com a defesa e o fortalecimento dos direitos de todas as mulheres e prerrogativas das advogadas, em prol do respeito e da efetiva igualdade de gêneros na sociedade. Bom, depois da matéria, então, com o nosso conselho tutelar, nós vamos, então, para o nosso intervalo e, depois do intervalo, vamos à parte psicológica. A doutora Laerte Leite vai falar um pouquinho mais sobre esse abandono e os efeitos psicológicos de tudo isso. Até já! A doutora Laerte Leite vai falar um pouquinho mais